Música 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 Fala-se no meu peito, Vamo de todo o morro, Mata-se no meu peito, Gane-gane-fine-mea, Que te tra-te-te, Prontaporte-tove, Ficou-pude-pude-a, Ficou-te-te-te, É isso aí Rebootando! E dar che atravessar, o o o coro Mais até não arrependo Vamos lá! Não há nada, não irá A liga já pegou Vouiyajá! Está bom de todo o ele, o ele foi Aliás! O lugar! O lugar! O lugar! Lá que a fome é o cunhada, rígada Se a fieca, faz a tua vida e o gás Lígada e lúpa de rígada Lígada na fé, te dê o cunhada de avá Que te parei que eu me amava Só na ligadava essa tua vida que me enveja de lá de ai que me enveja de lá de ai Só na ligadava essa tua vida que me enveja de lá de ai E aí, o mundo faz o que é? Estou aliada, o seu filho, a mim é megança o que é? Ele é o amor, mas o que está na vida, a mim é megança o que é? Estou aliada, o seu filho, a mim é megança o que é? Ele é o amor, mas o que está na vida, a mim é megança o que é? Estou aliada, o seu filho, a mim é megança o que é? Ele é o amor, mas o que está na vida, a mim é megança o que é? No! Wele! No é o que não é? No! No! No!